E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Dama Beer, Catarina Sour, com tangerina e gengibre. Dando continuidade a esta série de rótulos da cervejaria Dama Beer, hoje nós vamos com a linha Sour Fruit, uma linha de cervejas frutadas e ácidas. Somos uma das maiores extensões florestais do mundo. Temos uma biodiversidade enorme e as dimensões continentais do nosso país oferecem uma série de possibilidades. Essa Catarina Sour é uma cerveja com a cara do Brasil. Além de toda a sua personalidade tropical, é uma bebida altamente refrescante. O casamento perfeito de cerveja, tangerina e gengibre. Aroma explosivo com tangerina e notas de gengibre. No paladar, acidez refrescante, sabor assertivo de tangerina, o gengibre traz sutil picância e o final cico com leve acidez, pedindo intermináveis goles. Ingredientes Água, malte de cevada, malte de trigo, lúpulo, suco de tangerina e gengibre natural. Uma cerveja com 8 IBU e 4,1% de graduação alcoólica. Lembrando que essa série foi escolhida por como sendo a série escolhida da vez. Vai ser minha primeira experiência com essa cerveja. Eu nunca provei nenhum rótulo dessa linha da Dama Mirante. Confesso que eu estou bastante curioso. Portanto, sem maiores delongas. Vamos para o copo. Por sugestão da própria garrafa, vamos misturar aqui os sedimentos. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 355 ml em uma taça coringa. O rótulo, predominantemente na cor azul, traz a imagem de uma índia oferecendo em suas mãos tangerina e gengibre, nas cores laranja e amarelo. Uma faixa laranja atravessa seu rosto e revela a marca Catarina Sour, com tangerina e gengibre. A tampinha preta traz estampada na cor vermelha a marca da cervejaria Dama Mir. Bom, como a gente pode ver, ela não teve uma grande formação de espuma. Ela é uma cerveja que tem uma certa turbidez, não muita, mas alguma. Espuma, eu vejo com uma certa indefinição do outro lado. Espuma, como eu falei, não teve uma boa formação. Uma espuma bem suave, bem fina. É uma espuma bem fina. Marca um Belgian Lace que escorre muito rápido. Ela já está se dissipando. Já está ficando quase aquele anel em volta. Uma acidez bem frutada. Com gengibre aparecendo mais do que a tangerina, mas a tangerina aparece também. Mas o gengibre está tomando conta. Praticamente, o gengibre aqui é o dominante. A tangerina está em segundo plano. Realmente, o gengibre veio mostrar seu potencial. Espuma praticamente se dissipou. Está aquele anel em volta. Ainda marca o Belgian Lace aqui muito timidamente. Saúde! Boa acidez. Boa carbonatação. Adstringente. Bem adstringente. Com o final seco. Não tem dulçor. Malte imperceptível. Tangerina e gengibre aqui disputando o protagonismo. Uma cerveja muito gostosa. Muito bem feita. Uma acidez assética. Refrescante. Leve. Mas não é uma acidez também tão, como eles falam aqui, uma suave acidez. Não chega a ser tão suave, não. Ela é uma acidez presente. Nada daquela acidez que vem repuxar todos os músculos, não. Mas é uma acidez presente. Não tem como negar isso. E já de cara, a primeira coisa que a gente sente não é só no fim da boca, não. Já de cara, a gente já sente acidez. E aí a gente começa a perceber um pouco dessas notas da tangerina e do gengibre. Esses sim, muito comedidos, disputando o protagonismo. Personalidade, identidade. Uma cerveja que tem um grande diferencial e que pretende deixar sua marca, deixar suas pegadas. Iniciantes. É uma boa forma de vocês conhecerem o estilo Katarina Sauer, que é o primeiro estilo brasileiro reconhecido internacionalmente. É uma cerveja ácida, uma cerveja azeda, que traz essas notas de gengibre e de tangerina. Faz parte do estilo acidez. É uma acidez que está presente. É mentira falar que ela não está. Ela está. E ela é uma acidez mediana. Ela não é intensa, mas ela também não é suave. Eu coloco como uma acidez mediana. E que pode assustar algumas pessoas. Principalmente quem está desavisado e não tem essa percepção de que cerveja não é simplesmente a tipo pilsen de massa. Embora ela seja uma cerveja amarela, não tem nada a ver com a cerveja do dia a dia. A gente está falando de um estilo diferente, com um paladar totalmente diferente, uma percepção sensorial diferente. Já começa no aroma, um aroma muito intenso, ácido, puxando para o gengibre. E que traz ainda a tangerina, no nível menor. E que na boca traz a acidez com uma certa imponência. E logo em seguida nos permite essa percepção da tangerina e do gengibre. Ambos brigando pelo posto de grande estrela do espetáculo. Ambos brigando pelo posto de grande estrela do espetáculo. É uma cerveja que eu indico? Sim, toda esperança é válida. Mas não se assustem. Ela é ácida e ela é frutada. Essa é a proposta da cerveja. Essa é a proposta dessa linha. Sour Fruit iniciados. Se vocês curtem uma sour, perfeita. Excelente representante do estilo. Excelente Katarina Sauer. Com muita identidade, muita personalidade. Uma combinação inusitada que trouxe um resultado realmente positivo. Que a tangerina com o gengibre combinou muito bem. É uma cerveja que vai agregar a jornada cervejeira. Principalmente nessa questão de olhar as possibilidades diferentes. E muitas vezes não imaginadas. E que essa jornada acaba nos permitindo vivenciar. Então é do tipo de cerveja que eu indico. Dama Beer. Pode não ser tão fácil de encontrar em supermercados. Busquem na internet. Esse rótulo eu tenho visto ele ao longo do ano inteiro disponível na internet. Então eu acredito que seja uma cerveja de linha de produção. Que não seja uma sazonal. E que ela, sim, ela provavelmente é uma cerveja de fácil acesso. Isso é muito positivo. Primeiro, pela facilidade de encontrá-la. E segundo, porque a gente vai ter oportunidade de beber dela mais e mais vezes. Saúde! Transcrição e Legendas por Querida Criança deiąσα. Uma das diferentes pessoas de estuth이었bas. A Bertanda Cabra de Criança de Criança da Criança das Animation. E 그림eta que precisou ser de maneiras da studying.